Salve, salve, minha família, meu irmão Fabiano Zé Afonso Começando mais o vídeozão pesado no canal Bola no Papo Tô falando muito baixo porque agora ainda é muito cedo Vamos ver as horas, 16h14 ainda Tá ligado, acordei, vou fazer um gagal aquela bonita ali Um foco, tá muito escuro Né? Fazer um gagalzinho, acordou com uma chateza Aquela chateza pra tomar um gagal Seis horas da manhã, não tá ligado Pior que eu tinha acabado de acordar, falei Mano, aproveita que tá tudo mudo, dormindo Foi fumar um baseadinho, tranquilinho Vai fazer filho? Vai ser filho Agora vai fazer gagal antes de fumar um baseado Mas tá mequisado Deixa eu mostrar um bagulho pra vocês Tudo final de semana, a partir das 5h Essa procissão toda, descer na rua, pega a visão Cês vão entender o que eu tô falando O bagulho é doido, a procissão, descer no bairro O bairro está lá, filho É lipa, né, papai Isso precisa tudo Olha lá Caravana Caravana Não acaba não Se eu ficar aqui até meio dia Vai ficar assim até meio dia, parceiro Acredita O bagulho é de sério mesmo Mas tá ligado, ó a barulheira Vou ter que fechar a janela Esqueci a janela aberta Vou terminar o gagal aqui E logo menos eu tô de volta Fechou Deixa eu dar o leite pra essa criança aqui Senão ela vai me matar Mas a cara dela Legal, já tá feita Agora o pai vai comer Eu vou bolar um boquinhos, né? Já peguei minha bag O bolsinho da droga Esqueça tudo Tem que ser no banheiro Porque senão É só alguém em brau Tá ali Ou nada Mas por enquanto tem que ser no banheiro Pra não bater sujeira Pra não aparecer nenhuma criança Nem ninguém Sou boas, né? Finelas, filho Finelas, pala Vou ter que fazer um correzinho Hoje Vou pegar por aqui mesmo Normalmente eu pego lá na quebrada Lá no clima Porque senão Mas só tenho isso Como que eu vou ver? Eu vou ver isso aqui O domingo todo Pedeirinha, pessoal Agora é só marchando Vamos ver se as crianças dormiam Pra poder sair Ou acender Vou tacar fogo nisso aqui Mas vocês já viram Qualquer missão Pra tomar um beck Dentro de casa Vocês já viram acompanhadas Eu não entendi Vamos dormir, vamos? Eu não quero dormir Não quer? Mas tá cedo, papai A lavanda não para Eu falei pra vocês Eu fui lá, fiz o mundo Fiz vários bagulhos E a cara agora não para de passar O PS já dei há 10 anos As crianças Agora com a hostilícia Que eu vou falar Um beckinhos Tem um cara aqui, né? Tem um cara aqui que Ai Eu não esqueci Eu vou tampar o meu portal Trazer um carinha aqui, né? Pra dar uma mijada Fala aí, chuveira Um salve Favela O bagulho é sério Hoje eu vi que não para de descer nunca Baile poca De mais Baile poca De mais De mais Desculpe Eu vou pegar um pãozinho Vou dar um estraguinho, né? Depois de pegar um pãozinho Bora tacar fogo, né? Tá ligado Foi mais um videozão Bala do canal Bola no meu papo Mostrando pra vocês aí Como que é mais ou menos aí Começo do meu dia Do meu domingo Praticamente Sempre é assim E fé Vamos tacar fogo Bora tacar fogo Primeiro do dia Pra fazer a mente Tranquilinho Taca fogo daí Que eu tô tacando fogo daqui Fechou? Deixa seu like lá Se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam do vídeo E é nóis, minha família Até breve Breve Muito breve E é isso que é isso a todos Bébé